Olá meus amigos do meu canal tudo beleza com vocês como sempre galera meu segurança tá ali querendo aparecer também na filmagem galera hoje eu tô aqui para fazer esse vídeo para vocês já vale tempo aí que era para fazer um tempo atrás né mas eu acabei não fazendo para explicar com respeito ao overflow e com respeito ao santo isso aqui é o overflow né e com respeito ao santo também é o que acontece muitas vezes até estão me perguntando é Cláudio o que acontece eu consigo eu encho mais a minha caixa mas ela baixa de novo eu encho ela abaixo de novo e água às vezes transborda lá no santo o que pode estar acontecendo galera esse aqui é o overflow é antigamente eu coloquei até a linha agora eu tirei só entordei essas caninhas aqui ó então embaixo está o meu sistema overflow aqui nessa quantidade se eu completar de água aqui galera olha a dica muito importante isso né se eu completar muito de água aqui o que pode acontecer transbordar lá lá no santo a água pode transbordar se ficar pouca água saindo aqui acompanhamos que a minha bomba seja pequena eu vou mostrar para vocês tá vendo tá bom aqui ó é de 1.200 litro hora essa aqui essa aqui não tem nada a ver que essa daqui é aquela do lado aqui ó é uma bomba de máquina de lavar que só tá autigenando aqui tá vindo lá do do santo essa daqui ó pode ver que a água é bem menos né ó como ela é fofinha então essa mesma quantidade de água que é jogada aqui galera é a água que é puxada aqui ó entendeu a mesma água que é puxada aqui é que ela jogada ali então se você tiver uma bomba bem fraquinha lá que é 1.200 litro hora ela vem assim então aí água que vai cair lá também vai ser pouca e a água caindo lá sendo pouco o que acontece você acaba tendo menos sucção aqui ó nessa parte de baixo né na sucção e a sua água acaba não ficando tão limpinha igual você quer para ter uma boa sucção aqui galera eu aconselho ter uns 5 centímetros acima daquele nível ali se eu tirar aqui para vocês verem olha a sujeira que sai ali galera ó tava dentro do overflow deixa eu pegar aqui espera aí tá vendo aqui ó a água tá nesse nível quando tem uma pressão maior ela vai ter que ser uns 5 centímetros maior aqui só que eu não consigo fazer isso porque a água aqui tá sendo pouca ó essa daqui deixa eu pôr de volta aqui porque elas podem não entrar aqui galera pôr de volta aqui toda essa sujeira que caiu aí ó ela vai ser sugada novamente por lá então aí pode ficar tranquilo mas pode ir como que eu vou fazer para melhorar então essa sucção aqui ó para ela ter uma sucção maior você precisa ter uma bomba maior lá também tá vendo essa aqui ó se você tiver uma bomba maior quer dizer que ela vai jogar mais água para cá ela jogando mais água para cá mais água vai ser puxada para lá novamente pelo sistema ali do decantador para vocês entenderem bem eu vou lá mostrar a quantidade de água que está saindo daqui e caindo lá no santo lá embaixo ó ela passa pelo overflow e cai lá nos passa pelo decantador e cai lá embaixo vamos lá dar uma olhada tá vendo aqui ó a mesma quantidade que essa bomba manda para lá é que retorna para cá ó então tá bem pouquinho tá vendo é mas por enquanto tá o suficiente eu tô com 50 tilápias lá de 18 centímetros mais ou menos né então por enquanto tá o suficiente é pode ver que a água já tá transparente ó limpinha aqui dentro tem uma tilápia aqui ó aqui dentro que ela ajuda a tirar pode ver que a água tá limpinha não tem nenhum bichinho nada e a água tá transparente que essa água tá retornando para lá então para você melhorar a sucção de lá você tem que mudar a bomba só que você tem que pôr uma bomba aqui mais ou menos de dois mil litros hora porque se você colocar uma bomba muito forte o que acontece ela vai sugar muito rápido essa água aqui e aí ela vai acabar esvaziando aqui então por isso que tem que ser uma bomba mais ou menos compatível eu aconselho você comprar uma bombinha eletrônica que é de quatro mil litros né que aí você mesmo controla na programação a vazão dela para saber certinho quanto que será olha que a minha bomba ali ela é pequenininha ó mas por enquanto ela tá atendendo da necessidade vamos lá dentro mostrar pra vocês vamos por aqui mesmo vou tentar abrir o decantador aqui pra vocês verem galera aqui é o decantador a água tá indo ali né olha a água tá limpinha aqui eu só tenho alguns blocos manta perlon aqui dentro duas manta perlon que é essa por último né e por baixo tem saco de cebola vazio a única coisa que faz a filtragem como já mostrei pra vocês que ela vem por aqui né então entra ali vai subindo filtrando cai lá então pode ver galera que é esse pouquinho que tá caindo aqui ó é a sucção que tá sendo feita lá se eu quiser melhorar a sucção vou ter que colocar outra bomba de máquina de lavar peraí aí eu botei desse lado que é melhor então se eu quiser melhorar a sucção eu coloco ou uma bomba de máquina de lavar lá embaixo ou então instalar uma bomba maior aqui para mandar mais água para cá então essa opção que você tem tá bom então você já compra uma bomba compatível ao seu sistema essa aqui tá dando para mim dá tá dando belezinha para vocês verem que a água tá limpinha né essa aquela parte que saiu a hora que eu mexer aqui daqui uns 15 20 minutos já vai estar limpinha de novo né então aí por isso que eu sempre falo para vocês né a força que vai depender aqui no seu overflow vai depender de quanta água tá caindo aqui galera isso aí é lógico é e não se preocupa com a altura do decantador porque o decantador se você deixar ele certinho nesse mesmo nível aqui ó que você deixou o seu decantador colocando aqui de dentro aqui de dentro ele fica na mesma altura lá do seu primeiro decantador porque aí qualquer falta de energia quando a água baixar ela vai parar porque tá na altura lá tá bom e aí esse restante que é uns 10 cm que fica acima é onde vai fazer a força e a pressão para cair lá aí depende lá no último filtro passou pelo decantador aí no seu filtro que vai mandar água para cá e né que é porque o pessoal chama de santo que a parte final então vai depender da bomba que você tem aqui ó então você pode encher aqui fazer uma boa pressão vai cair bastante água lá mas se a sua bomba não retornar essa água para cá então não vai ter força aqui no overflow tá bom então essa foi mais uma dica aí do canal que esse é show para vocês galera na próxima semana tem uma dica aí que eu vou bolar o esquema de um cano de pvc aqui uma aquaponia nesse canto aqui para você ver como é bem simples e fazer um espaço para vocês fazerem também aí vai melhorar essa oxigenação aqui que eu vou estar uma bomba de máquina de lavar lá e essa bomba de máquina lavar vai então jogar água no cano que vai ser alimentado aí mas eu vou mostrar a dica para vocês na próxima semana então não ver com o vídeo aí vai ser um vídeo bem simples bem fácil vou utilizar materiais que eu tenho aqui que você também tá assistindo na sua casa aí que tá aí jogado ao canto e dá para você fazer um sistema de água de aquaponia aí e tem um alimento sadio para sua casa também beleza a dica de hoje foi com respeito à força e a pressão da água aqui no overflow e também lá no santo e como que a água retorna para cá o ideal é sempre ver direitinho a bomba essa foi a dica que eu deixei para vocês mas qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar a perguntinha aí beleza aí eu respondo para vocês também se tiverem dúvida com respeito a essa daqui também ó aqui do lado tem uma bomba de máquina de lavar que é que tá vindo aqui ó fazendo aquela oxigenação vou instalar também dois sistema de oxigenação melhor aqui para não ficar água caindo aqui ó e aí vocês vão perceber também nos próximos vídeos como vai ser beleza e já desejaram se inscrever no meu canal vocês todos são bem-vindos ao canal peixe é show valeu galera abraço a todos o claudeir o canal peixe é show próxima semana sou da nossa vacuna aqui galera valeu